Música Rosa, amarela, voz de todo grito, gosto tanto de nascer Preciso desmedir do amor, vai além do ser que for Vai além do que eu vou, com solidão e o que eu vou Preciso desmedir do amor, vai além do ser que for Vai além do que eu vou, com solidão e o que eu vou Gosto de vida, música do preto, gosto tanto de nascer Essa desmesura de paixão é loucura do coração Minha voz me coça o fogo sobre o azul, do sentimento do amor Preciso desmedir do amor, vai além do ser que for Vai além do que eu vou, com solidão e o que eu vou Música 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 Música